Vamos ver o que ela vai dar aqui para nós. Sim? Tudo bem então. Eu tenho trabalho para fazer. O que ela quer? Eu não... Pegue, Sulte! Vem logo. Beleza. Beleza então. Legal, legal. Vamos seguir nosso caminho. Acho que dá, é. Agora dá para abrir a porta. Tem uma área que eu não fui aqui, ó. Dá uma olhada ali e vê se encontra alguma coisa. Vamos lá. Deita. Bora lá. É para cá mesmo. Vê se encontra alguma coisa de interessante aqui dentro. Bora. Beleza? Vita aqui. Bora. Altar do Guardião. Ah, beleza. É, não vou vir aqui agora. Se eu fizer eu vou perder a armadura com a mulher lá então. Daqui a pouco, mais tarde a gente volta. Beleza então. Cheguei aqui onde ela está. Agora vamos seguir o nosso caminho aqui, o nosso rumo. Dá para ver a passagem daqui já. O que mais? Deita. Deita. Curta aí ali embaixo. Aaaaaah! Dar a volta mesmo, né, então. Bora dar a volta. Vê passagem. Vamos embora! Caramba... Vamos embora Acho que depois desse mapa é o Boyce Ah é, ta ali ó, passagem do Boyce eu acho E depois é o fundador Legal, bonito esse mapa mano Muito bonito também Vamos lá Legal Aqui também tem dois métodos Tem os sinos E o Boyce Que a gente pode matar Caramba Vamos lá 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 Tchau. Quase morrendo. Eu tô bem. Vc, tô bem. Perto. Bara, ganhei. Último. Conseguimos matar. Casulho do tentáculo. Está terminado Sim, sim, melhor dar o tempo Legal, vamos pegar. Vamos embora. Vamos embora, vamos continuar. Prisão do fundador, beleza, encontramos o local, agora temos que achar ele, nada aqui, nada ali, beleza, porção de cura, aqui, achamos a sala dele, oxe, oxe, oxe. Beleza, esse é o fundador, ele disse que não conseguiu derrotar a raiz, ele nos deu uma chave para ativar um espelho, esse espelho é um portal para ir para a dimensão de estar a raiz e lá a gente pode matar a Raiz, só que disse que vai ser muito difícil e Que ele espera que a gente Consiga ter sucesso Onde ele falhou Então é isso Temos que voltar para o seu topo Vamos embora Beleza então Chegamos aqui Vamos ter aquele save O pau Vamos lá Projeto estranho A gente conseguiu na carroça Daquela vendedora Caramba Tem que poder poupar esse bicho Vecimento Semblante de radiante Semblante de radiante Beleza Escapou já ele Vamos lá para fora Não sei onde é que ele está Ele está aqui na frente Anel Come on Come on Come on Conseguimos matar aqui Benção do Guardião Beleza, então agora vamos para o setor 13 Ativar o espelho e Matar a raiz Ativar o espelho e a raiz Ativar o espelho e a raiz